Agora vamos para a Argentina, onde o Banfield ia saindo na frente do Lanús, no Clássico do Sul de Buenos Aires. Festa no estádio, comemoração, até que o narrador avisou. É, o gol não valeu. O torcedorzinho ali ficou sem acreditar. Óbvio, rolou aquele xingamento familiar que ninguém precisa traduzir, né? Ó que piada boca suja!